Comigo aqui no estúdio, o vereador Leandro Dourado, vice-presidente da Câmara. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar aqui falando com todo o teu público. Vereador, ontem a sessão estava meio estranha, né? Poucos vereadores presentes. Meio estranha não. Na verdade, não teve sessão, né, Pedro? É, teve um pouquinho, né? Eu ainda fui obrigado a ter que debochar e falar que eu tive que olhar no calendário para ver se não era quarta-feira de cinzas, né? É. Você não teve um ponto facultativo. A maioria dos vereadores da base, infelizmente, acabaram não estando presentes na sessão, né? E segundo os bastidores, né, porque a Câmara Municipal tem boca, né? Os corredores ali, eles falam, né? Os rumores. Os rumores, né, de que o prefeito Guti determinou que os vereadores não fossem para a sessão. É ele que manda? Ele que manda. Ele que manda, porque eu falei, é um absurdo, quer dizer, é um acúmulo de poderes. Ele já manda no Executivo, agora ele quer mandar no Legislativo. Pô, é demais, Pedro, né? E falando aqui, não é nem falando como vereador, não. Falam como pessoa, como ser humano, tá, Pedro? Cidadão. É, como cidadão, cara. É vexatório, é vergonhoso numa situação dessa, né? Quer dizer, eu tive na base do governo, eu falei, olha, o acordo que você tem para ser da base do governo é que você acompanha o governo nas votações, né? Mas o acordo não é que você vai vender a alma, você deu a vida para o prefeito agora. Lembra aquela brincadeira de quando era criança de tudo que o mestre mandou? Parece que ele está brincando de tudo que o mestre mandou, né? Você fala, o burgo é o mestre, né? Mas é isso mesmo, cara, o mestre é o rei, enfim. Cara, é algo que é deplorável, né? E é vergonhoso, é vergonhoso para todos os vereadores ter que se curvar nesse ponto, né, Pedro? Entendeu? Não vou generalizar e falar que 100% dos vereadores que não foram é porque não tiveram algum problema, né? Até porque a minha crítica aqui maior, não quero ofender vereador nenhum, né? A gente não sabe o problema que cada um teve ou deixou de ter. Mas, por exemplo, eu tinha vereador da base que estava na Câmara e não entrou para o plenário, né? Poxa, então é chato. Mais de um, mais de um, né? Quer dizer, estava na casa e não foi participar da sessão porque o prefeito proibiu. Você falou o quê? Gutão, né? Gutão, é o Gutão, né? O pessoal fica, está muito nas redes sociais, né, a questão lá do Xandão em Brasília. O Xandão e o Gutão. É, aqui em Guarulhu, então, é o Gutão, né? O Gutão, ele é o dono da bola, ele determina o que ele quer, né? Então, quer dizer... Tem vereador assinando lista, é verdade isso? Lista. O que eu ouvi dizer também é que está rolando uma lista, eu não vi, né? Mas, quando mais de um fala, passa a ser verdade, né? É verdade. Diz que ele está com uma listinha lá, um papel higiênico, né? Pedindo para os vereadores assinarem... Essa é uma folha de papel ao maço, lembra? É, de papel ao maço. Pedindo para os vereadores assinarem... Me falaram que ele está furando o dedão dos vereadores, pô... Fazendo pacto de sangue agora. É, só falta. Não é essa assinatura não, ele fura o dedão, assim, do vereador e... Falou, vai aí, ó. Assina aqui. Assina aí, ó, põe o pacto de sangue que tem que fazer agora. Quer dizer, ele torcer até para que seja um presidente da Câmara, que seja ligado a ele, tudo bem, acho que é normal ele ter a torcida dele, né? Agora, ele impor, né? E ameaçar... Eu vou discordar do senhor no seguinte, o Martelo não foi um presidente hostil ao Gutt. Óbvio que não. Óbvio que não. Qual que foi a movimentação que o Martelo teve, que foi maléfica, foi contra o prefeito, sabe, quer dizer, que feriu e que atacou? No momento algum. No momento algum. Porque eu falo o seguinte, o Legislativo tem que agir de forma independente, né? Mesmo estando na oposição, teve oportunidades, o do presidente do Martelo não presidia, eu presidia as sessões e toquei as sessões numa boa, Pedro. Sim, o plenário decide, né? Perfeito, quer dizer, peraí, vamos tocar a sessão, não é porque o presidente da Câmara ele é uma oposição ou ele é uma base do governo que ele tem que jogar contra e jogar com o coração ali, a gente está discutindo o futuro da população, o futuro de uma sociedade toda, né? Então, ali a gente não está para brincar com o ego, com a vaidade daquilo que, de quem a gente gosta, de quem a gente não gosta, de quem a gente tem uma simpatia pela forma de pensar ou não, né? Quer dizer, pauta e deixa a Câmara discutir, que é o que está acontecendo agora a questão da presidência da Câmara, né? Ele não está nem direcionando e determinando que os vereadores têm que votar num candidato que ele queira, né? Pior ainda, ele está intervindo numa decisão que tem aí, uma decisão judicial, né? Quer dizer, a gente tem uma emenda constitucional que dá o direito de que tenha reeleição e ele nem a reeleição ele quer que tenha. Tem um afão suspeito aí, pelo vereador mais gato da Câmara de Guarulhos. É que hoje é o dia de pagar o cartão de crédito. Não, mas ainda bem que ela falou que eu sou mais gato, né? Se minha esposa entra e fala que tem outro vereador mais gato, aí não ia dar certo, não. Ia dar divórcio. Eu posso que amanhã às oito horas, boa hora atrás de ofertas. O que é isso aí? O cara é representando o açaí. Ronaldo. O vereador tem observado o seguinte. Desde quinta-feira passada, né? Nós tivemos sessão na quinta-feira passada e tivemos sessão ontem. Ontem. Muitos vereadores não tiveram ausência justificada, hein? Na quinta-feira, quer dizer, já teve uma sessão vazia da semana passada. Ausências estratégicas. Uma extraordinária. Quer dizer, segunda-feira, por conta do feriado, tanto que mais um martelo, ele acompanhou a determinação do prefeito, né? De emendar o feriado, enfim, né? Quer dizer, então não tínhamos sessão segunda-feira. Quer dizer, quarta-feira, um dia normal. Normal. Quer dizer, a gente só tinha vereadores, basicamente, ali, vereadores que eram da oposição. Vereadores à base do governo tinha dois ou três só. Mas nenhum teve ausência justificada, hein? Não. Por duas sessões seguidas sem... Até porque o líder do governo não estava, o vice-líder do governo não estava ninguém. Para poder... Eu só estou observando quantas faltas um vereador precisa ter para ter o mandato questionado. É complicado, né? Bom, agora, segunda-feira tem sessão novamente, né? Então, na segunda-feira... É que tem vereador pensando, me pergunto, tem vereador pensando, ah, vou aparecer só de aqui em dezembro. Não é assim, não, né? Não, claro que não. A gente tem um compromisso, né, Pedro? Eu acho que todos os vereadores... Eu já tive ausência já em sessão, todos os vereadores... Eu acredito que 100% dos vereadores já tiveram já, com alguma justificativa, assuntos partidários, né? Sim. Quer dizer, questões de saúde, é normal, né? Mas eu diria que a tolerância está baixa. Baixa, baixa, né? Agora a gente sabe, poxa, a ausência não está se dando por conta, né? Exato. De uma questão política, de uma questão política partidária, por uma questão de saúde, né? Eu acho que até utilizar um argumento de que não está presente por uma questão de saúde, né? Sendo que não é uma verdade, Cara, isso é, sei lá, até um pecado, né? Eu acho que Deus está aí, Deus é soberano acima de tudo, e eu jamais acho que utilizaria uma questão de saúde no momento que não fosse, né? Olha, é perceptível que alguns vereadores ou vereadoras estão constrangidos em comparecer, porque o clima está tenso. Agora, não pense que vão comparecer somente dia 15 de dezembro, data da votação para presidente, não? Porque uma hora vai ter que carar, e vai ser antes do tempo. Vai ter que ser antes do tempo. Mas isso aí, Pedro, já estava já pronunciado, né? De que o prefeito Guti, ele ia tentar segurar até o máximo que pudesse, né? Até para ele poder colocar, arregaçar as mangas, né? Dar a cara tapa e falar que, olha, realmente eu não quero o martelo com o presidente, né? Que é o que ele está fazendo agora. Porque para ele aguentar um presidente contra ele durante um mês, durante dois meses, ele segura. E nem isso, a gente tem aí 45 dias para o fenômeno. Eu quero ver ele aguentar um vereador contra. Agora um vereador, exatamente, exatamente. Já temos nove, né? É. De pôr o décimo. Em Guarulhos, em 2005, tinha como candidato presidente da Câmara os vereadores Gilberto Penido e Ulisses, Ulisses Correio. O próprio Ulisses votou no Gilberto. Apenas o Albertão votou no Ulisses. 33 a 1. Não, o Ulisses foi presidente da Câmara. O Penido também foi. Não lembro em qual. Aliás, o Ulisses foi uma proeza, né? Que ele era vereador recém-eleito e já foi presidente da Câmara. Foi quando o Eloy ganhou a prefeitura, em 2001 a 2002. Isso aí eu me lembro muito bem. Ulisses Correio, lá do meu bairro, Jardim Presidente Dutra. Perfeito, bom. Eu até coloquei o nome à disposição, né? Como candidato à presidência da Câmara. Se o Guti não quer o martelo, imagina você. Pelo amor de Deus. Não, eu escutei uma conversa que falou que o Guti, ele conversa, acompanha o PT, mas comigo não tem jeito. Acho que ele dito. Acredito. É, mas o que eu falo, da última vez que eu estive aqui até foi a questão de algumas perseguições, deve estar no período de campanha, de mutar alguns carros, tudo, né? Que é vergonhoso um prefeito fazer algo nesse sentido. Papelzinho também. Quer dizer, uma hora da manhã ele abriu lá uma live lá, uma pessoa que... O Santinho, né? É, aleatoriamente, olha, encontrei papel Santinho no meio do chão e foi lá e pegou um Santinho lá com a minha foto. Ele é rancoroso. É rancoroso. Então, o que eu falo, eu não levo nada contra a pessoa física de ninguém, né? Eu, enquanto vereador, enquanto eu tô na Câmara, enquanto eu tô na tribuna, eu faço oposição contra o prefeito. Contra o prefeito. Eu não saio de lá e fico perseguindo a pessoa física do Gustavo Henrique Costa, né? Quer dizer, ele tem a vida dele pessoal, a vida dele particular e isso não compete a mim o que ele faz, o que ele deixa de fazer da vida dele, né? E não vou ficar perseguindo. Hoje surgiu uma discussão, vereador Leandro, eu queria ter a sua opinião, né? O vereador Tiziano Americano é o presidente da CCJ. Presidente da CCJ. É o maior adversário ao presidente Martelo. Perfeito. Ele emitiu um parecer contrário contra a reeleição. Perfeito. Embasado tecnicamente? Não. Embasado no interesse dele. Perfeito. Aí já se fala que vão alegar suspeição do noticiano. Olha, é uma questão complicada, né, Pedro? Até porque existe uma determinação do próprio STF, é uma emenda constitucional, é corpo, faz parte da Constituição. Então, quer dizer, a comissão que é para avaliar se é constitucional ou é inconstitucional, dá um parecer contrário e no contra a Constituição, quer dizer, lá está claro, é permitido. Quer dizer, o parecer não foi técnico, o parecer foi político atendendo os interesses do grupo do vereador Tiziano. Não é nem político, é pessoal. O parecer foi feito de uma forma pessoal. Aí pode-se alegar suspeição, né? E a situação é tão estranha, né, que eu vou até aqui, não é segredo também, né, vereador Leandro Dura? Existe um parecer por escrito assinado pela vereadora Karina Soltura e pelo vereador Brinquinho. Perfeito. A favor da reeleição. Que foi uma discussão judicial porque o Tiziano falou, olha, eu sou o presidente, eu não convoquei, não poderia. Mas tudo bem, mas existe o parecer com a assinatura da vereadora Karina. Aí agora tem outro parecer e que a vereadora Karina votou contra. Então. Ela tem duas opiniões, então? É, até onde a gente sabe, né, nos bastidores, né, os rumores também, é que isso aí foi um pedido, né, do prefeito para que ela desse um parecer contrário. E ela atendeu pelos olhos azuis. Quer dizer, é complicado. Mais uma vez a intervenção do Butão. O Butão, o Butão, ele tá demais, tá sem freio, né? Ele decide, ele determina. Quer dizer, parece que é aquela história lá, né, ele cobre o escanteio, ele cabeceia, ele faz o gol, ele comemora, quer dizer, ele faz tudo. Olha, eu já vi várias disputas pela presidente da Câmara, desde 1983, Joel Figueiredo e Paulo Roberto Sacchinato. Muitas vezes aconteceram traições. E muitas vezes não acabaram bem, viu? Então eu me lembro muito bem disso. E olha, o que aconteceu dessa vez aqui, teve um impacto muito forte. Eu vou falar, na vida, acima de tudo, eu acho que o maior cheque, o maior valor que o ser humano tem é a palavra. Na política, Pedro, quem não tem palavra tem a vida curta. Seu Pascoal Tomeu dizia que a mercadoria de um político é só palavra. É a palavra, é a palavra, o maior cheque, o maior valor que o político tem é a palavra, né? E dessa forma aí a gente vê que a palavra de muitos heredores, elas estão ficando pra trás. Até a assinatura. Até a assinatura, até as assinaturas estão ficando pra trás. Tem uma pérola, viu? Uma vez um político assinou, né? Eu assinei, mas não dei minha palavra. Eu assinei, mas não dei minha palavra, não. Eu vou te falar uma coisa, tem alguns aí que falam assim, não, ele dá a palavra e depois ele fala assim, ó, não, mas eu não falei. Eu não falei, eu não... Quer dizer, estão tendo Alzheimer agora? O vereador ali, a Noêmia, quer saber sobre a taxa do lístico, né? Tá difícil, ninguém fala mais nada, né? Esse é um assunto que ele caiu, ele caiu um pouco em esquecimento, né? Mas a gente tem que reavivar, né? Vamos pegar pros próximos dias, sim, nas próximas sessões, né? Até porque a gente não tá tendo sessão, tá tudo parado e bloqueado por conta dessa questão do impasse da presidência, da reeleição ou não, na Câmara Municipal. A pauta em si da Câmara, tá? Na pauta ela tá limpa. Não tem quase mais projetos pra ser votados, né? Outra coisa, as comissões também sempre chamam muita atenção, porque eu tenho um projeto meu que ele tá parado em comissão, por falta de parecer. Ainda tem a necessidade do orçamento, né? Vai ter que votar o orçamento. Então, seria interessante, vereador, toda sessão o senhor usar a palavra e lembrar, reavivar, como o senhor disse muito bem, a taxa do lixo, né? É, a questão da devolução da taxa do lixo, como a Noemi, ela tá relembrando agora, né? A devolução do valor, eu já estive até falando aqui. Quem falou que devolveria o valor foi o Gutão. Prefeito Guti, o burgomestre. Foi o burgomestre. E ele falou. E eu falei aqui que era uma mentira dele, que ele tava mentindo novamente. Que ele é o rei da mentira. Quer dizer, a questão da taxa do lixo foram mentiras, mas mentiras, uma atrás da outra, né? A Proguaru. Essa da devolução, quer dizer, já estamos chegando no final do ano, o valor, ele não falou mais nada, ele não se posiciona mais em relação ao valor, né? Que é devolver. E eu falei que seria uma mentira que ele ia devolver o valor, até porque, como que ele vai devolver o valor? Se ele devolver o valor, ele tá intercorrendo num crime de improbidade administrativa. Ele tem que devolver pra quem, como eu, pagou à vista. Perfeito. Ele não vai conseguir devolver o valor, vai ter uma dificuldade muito grande, né? Ele arrecadou e até quem não pagou, enquanto a lei tava em vigor, é inadimplente. Devedor. É devedor da prefeitura. É devedor. Quer dizer, o que ele faz? Ele perdoa a dívida? Não pode. Ele não pode, é improbidade administrativa. Então, aí cabe o impeachment do prefeito se ele devolver o valor. Por isso que eu tô dizendo. Então, ele contou mentira pra população, falando que ia fazer alguma coisa que ele não pode fazer. Se ele fizer, se ele devolver o valor pra população, quer dizer, ele tá intercorrendo num crime. É, por isso que ele reza pelo esquecimento. Ele reza pelo esquecimento. Então, ele deveria ter a hombridade, né? E ser honesto pra população, e vir a público, abrir, fazer aquelas lives mal feitas que ele faz. E abrir o jogo. E abrir o jogo e falar assim, olha gente, tentei tudo quanto é jeito aqui, por uma questão jurídica, eu não posso devolver o valor. E quem tá inadimplente, continua inadimplente, eu não posso perdoar a dívida. É simples, né? Então, é claro que a gente pode continuar cobrando e falando e lembrando a população, pra que cobre ele, pra que ele seja transparente, seja honesto. Tá certo. E vem a público falar pra população, olha gente, desculpa, mais uma vez, eu cometi um erro, né? Que jamais ele vai falar que ele cometeu um erro, jamais ele vai falar que ele mentiu, né? Aí ele fica depois nervoso e fala assim, ah, poxa, mas tá me chamando de mentiroso. Cara, quem falta com a verdade é o quê? É honesto. Desculpa, quem falta com a verdade, quem falta com a verdade tá contando uma mentira, né? Então as pessoas falam assim, olha, você não pode falar que ele é mentiroso, fala que ele faltou com a verdade. Cara, dá na mesma, falar que faltou com a verdade, eu tô mentindo. Ou até aquela máxima, era a verdade naquele momento. Naquele momento era uma verdade. Mas essa aí, ela não foi verdade em um momento nenhum. Em um momento. Desde o primeiro minuto que ele falou, que devolveria o valor, eu falei assim, olha... A Cristiana Malvina tá perguntando, quem não pagou o nome, vai para protesto? Vai. Vai para protesto. Já consta como devedor, viu? Será verdade que existe um outro projeto da taxa do lixo? Não, Tereza Barbosa, não. Em Guarulhos, pelo menos, não. Nós estamos lá na Câmara Municipal, não há informação nenhuma. Em Guarulhos, não. Eu até não sou contra a taxa do lixo, mas eu sempre fui contra os valores que eram em Guarulhos. Pronto, mas Pedro, a questão da taxa do lixo, que existia a questão de uma lei federal, tudo bem. Olha, vamos seguir a lei do marco regulatório do saneamento básico, da ANA, né? Enfim, não teria problema algum que cobrasse uma taxa, mas uma taxa mínima, como ele falou no início. São José dos Campos, 5 reais por mês. Eu falo o tempo todo que eu votei a favor da taxa do lixo. Acreditando no valor baixo. Acreditando em toda a proposta que foi feita pelo prefeito, de que, olha, é uma lei federal, não tem como, precisa de cobrar, opa, beleza, tudo bem. A taxa chegou, era um valor aproximado de 16 reais, que em China chamou atenção o prefeito, 16 reais está alto, está pesado, tem família que não está em condição. É de custear com essa taxa de 16 reais. Eu não tenho problema em pagar 16, pagar 30, pagar 50. Mas muita gente tem. Agora muita gente tem, muita gente está passando fome. Aí o que ele falou? Ele falou assim, não, olha, estamos fazendo um estudo, contratamos a FIP, e contratou a FIP para fazer um estudo milionário, milionário, falando que ia cobrar uma taxa em torno de 7 ou 8 reais. Isso ele falou aqui, ó. Você sabe que eu recebi uma denúncia, vereador, da FIP? Da FIP? É, recebi uma denúncia que tem ex-assessor do GUT emitindo nota fiscal para a FIP. Tem muito escabo eleitoral por aí emitindo nota fiscal, sabe disso? É, isso é um perigo, né? A gente sabe que esse governo, né, Pedro, é que a gente não pode se eleviando e falar o vento, né? Mas é um governo que se discute muito contrato, né, Pedro? É uma coisa chata, né? Vocês viram hoje a Polícia Federal, no Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas. Então? Fundação Getúlio Vargas, sendo investigada pela Polícia Federal. Não, se você for olhar o que é de contratos que tem milionários com a FIP, né? Tem. Quer dizer, não justifica tantos milhões. Engraçado. Aí tudo bem, aí as pessoas falam, mas poxa, você é vereador, você não fiscaliza? Pedro, tem coisas que são complicadas, né? Não, o Guti não autorizou o Martelo a contratar uma empresa, lembra disso? Foi. Pelo fim da Praguaru? Não, os outros não podem, agora ele pode. Ele pode contratar. O que a Noemi escreveu, eu paguei o valor total à vista até o final do ano. Eu também. Eu tenho crédito, você também tem crédito, mas... E pra devolver esse dinheiro, hein? Difícil, hein? Difícil. Vereador, só pra encerrar, eu vou pedir uma informação pro senhor, como é que está a situação daquele shopping lá na NEC, Outlet? Não, Pedro, lá de fato fechou mesmo, né? As lojas fecharam e tá agora em diálogo o pessoal do fundo de investimento, que é o pessoal da Iron Capital, com o pessoal do Grupo Savoy, que são os donos da área pra fazer a devolução, né? O Grupo Savoy é muito forte. É, falam que o Grupo Savoy é o detentor, o maior pagador de PTU do Brasil, né? Não sei se de fato é o maior mesmo, mas... Quando o senhor disse aqui em primeira mão no radar, virou notícia, né? Virou notícia. Virou notícia. E pra mim parece que é o primeiro caso de shopping center que não dá certo no Brasil, Não é novidade, nos Estados Unidos muitos shoppings quebraram. Mas aqui é o primeiro shopping que quebrou. É porque de fato, o que que acontece, Pedro? Primeiro, o Veronese, né? O falecido Veronese, muito habilidoso, né? O que que ele fez? Ele fez um contrato com a Nike, de que a Nike não poderia ter uma loja em Outlet, no raio de tantos quilômetros de onde ele tinha. Como ele tem o Salmarcas ali na Mogi, na Mogi Bichoga... O Salmarcas é aqui na Dutra, né? O Salmarcas é uma... Esqueci o nome, né? Eu sei, né? Poxa, não deu branco agora o nome lá? Do outro. O que que acontece? O Salmarcas, ele entra também nessa conversa, tá? Ia fazer uma fusão do Smart Outlet com o Salmarcas. Então ia levar o Salmarcas pra lá, pela estrutura física ser muito maior, né? Só que aí, quando se deparou que a Nike não poderia ir pra lá, porque ia atingir o raio de não sei quantos quilômetros lá, que tava em contrato do Veronese com o Premium, o Outlet Premium, né? Quer dizer, então se você não tem uma Nike, não tem uma Adidas, se você não tem essas lojas, por exemplo, do Outlet, não faz o menor sentido, né? Quer dizer, se tem lá a loja lá da Maria Chiquinha, ninguém quer lá comprar um produto que não tem uma marca tão consolidada assim, né? Agora eu fico impressionado que aquela área da NEC é enorme, é gigante. É gigante, é gigante. O que que vai ser daquilo, hein? Ah, Pedro, ali na verdade a única coisa que eu acho que comportaria, né? Era alguma coisa voltada a lojas também, um grupo, né? Um grupo via pra shopping center, porque na verdade lá não foi um shopping center, foi um Outlet. Se eles mudassem, virassem a chaveta e deixassem lá com uma funcionalidade, uma opção, como se fosse um shopping center, aí você teria cinema, você teria outras coisas, porque a praça de alimentação lá, tanto que eu tinha um investimento na praça de alimentação do ranchito da praça também, né? Aí você tinha o Subway que tava lá, o McDonald's, Burger King, quer dizer, então você vê que tinha uma praça de alimentação bem montada, bem estruturada, né? As lojas em si que estavam ali, podia até permanecer, mas se eles voltassem pra concepção de shopping center mesmo, né? Onde colocaria algumas outras coisas de lazer, entretenimento, que em Guarulhos a gente vê que falta um pouco, né? Eu não sei, eu sou meio cético, hein? O Outlet pra mim no Brasil é cascata. Não é o Outlet americano. Não é. É que, na verdade, parece ser o negócio da Black Friday, né? Você fala assim, olha, paga metade do dobro. É. Não é? Nos Estados Unidos eu já me surpreendi que eu via lá, ah, 50% do desconto, na hora eles iam pagar, ah, tem mais 20%, eu falei, caramba. É porque eles pagam imposto lá, né? Aqui que o Marcelo tá perguntando, Pedro, eu gostaria de saber que você tá questionando o shopping. Aquele shopping da Vila Fátima lá que tá embargado. E aquilo ali é uma obra avantada, aquela obra foi embargada e nunca ouvi ninguém falar, falar, mexer. Olha, quem mexeu... Eu acho que quando inaugurar esse shopping da Vila Fátima, o prefeito Gutt, ele devolve o valor da taxa do lixo. Marcelo, quem tinha um projeto desse shopping Vila Fátima era o teu amigo Eduardo Carneiro, vereador. Ele queria pegar pela dívida e montar um centro administrativo ali. Até que a ideia é brilhante. Só falta executar, né? Da prefeitura, não era? É. Lá deve milhões de reais em IPTU. Tentaram fazer uma manobra no passado pra sumir com a dívida do IPTU. Que nem fizeram sabe onde? Sabe onde é que sumiram com a dívida do IPTU? Ali na Barber Green. Lembra da Barber Green? Lembro. Na Renato Maia? Que virou um condomínio. Tá. O grupo Sonda comprou e a dívida do IPTU ninguém pagou. Sabia disso? Não, Bé, se tu me esqueceu. Esqueceram de cobrar. Esqueceram? Eu esqueci. Às vezes esquece, né? Esquece. Bom. É isso aí, vereador. Obrigado pela participação. Eu acho que eu esqueceram de cobrar oficialmente, né? Extraoficialmente eu acho que foram cobrados, viu, meu? É. Ali deveria ser oferecido para uma montadora automotiva. É, agora só a questão de ter um centro administrativo, Pedro, pra finalizar, seria uma ideia fantástica se conseguir se concentrar, se conseguir se concentrar todas as secretarias, né, num único local, num único departamento, ia facilitar muito a vida da população. Agora nós temos dois Shopping Fantasma em Guarulhos, né? Nós temos o da NEC e o da Vila Fátima. Vai vendo, né? Guarulhos, tinha que ser em Guarulhos, né? Tinha. Rodoviária Fantasma. É, mas seria... Pronto, ficou legal. A gente pode fazer agora uma noite do terror no Shopping Fantasma, né? É verdade. Obrigado, vereador Leandro Dourado. Até a próxima. Imagina. Obrigado, Pedro. Obrigado pela oportunidade e agradecer a todos aqui que nos acompanharam aqui nesse bate-papo. 18h45, produção.